As articulações para a organização da campanha de Jair Bolsonaro estão a mil. Bom, não só as de Jair Bolsonaro. Precisamos ser justos aqui, né? Todos os candidatos se movimentam para, nesse momento, colocar suas peças no tabuleiro da disputa eleitoral de 2022. Mas por que o assunto de hoje é a campanha de Jair Bolsonaro? Porque ficamos sabendo que Eduardo Bolsonaro está sendo escanteado no processo. Sim, Bolsonaro, Jair Bolsonaro, quer ver Dudu pelas costas ao longo desse 2022. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, segunda-feira, dia 24 de janeiro de 2022. Eu começo pedindo na humildade para que você inscreva-se aqui no canal. Sim, meu filho, sim, minha filha. Inscreva-se aqui no canal, ative as notificações, sininho na pita aí, porque é dessa forma que o YouTube te avisa quando pinta vídeo novo por aqui. E você está ligado, você está ligado que pinta muito vídeo novo por aqui. Então é isso. Inscrição feita, notificação ativada. Muito obrigado a todos e todas que diariamente me acompanham por aqui, porque tem vídeo novo todo dia. Muito obrigado, de coração. Vocês são sensacionais. Bora começar. A matéria do Jornal Globo de hoje revela como é que está sendo a articulação, como é que está sendo montado o staff de campanha de Jair Bolsonaro. A questão é que Dudu Bolsonaro não está muito bem quisto nesse movimento. Os outros dois filhos que estão na política, Flávio e Carlos, têm papéis muito bem definidos nesse processo. Flávio Bolsonaro, o senador, sempre foi tido como o mais razoável desses três filhos, que já estão na política, né? O Jair Renan ainda não entrou, não sei se vai ser candidato e tal, não sei o quê. E também a Laura, tá, já não tem idade para isso ainda, né? E também não sei se vai entrar, cada um, cada um. O fato é que, de Flávio, Carlos e Eduardo, Flávio sempre foi compreendido como o mais razoável, o mais pragmático no tato. E ele teria um papel muito mais central no governo de Jair Bolsonaro se não tivesse estourado o escândalo das achadinhas. E sejamos justos novamente, as achadinhas estão longe de ser uma invenção de Flávio Bolsonaro dentro do clã. da família. Quem criou isso tudo foi o pai, Jair Bolsonaro. Ele que traz os filhos para a política. Ele que ensina o modus operandi de como organizar um gabinete da forma em que você pode, digamos, se aproveitar ao máximo das benesses que o cargo lhe oferece. Flávio Bolsonaro, ele que faria a articulação política. E é justamente esse papel que está sendo colocado sob a responsabilidade do mais velho, do 01, de Flávio Bolsonaro, durante essa campanha eleitoral. Flávio Bolsonaro vai fazer as articulações. Por quê? Porque ele é o de fala, o de trato mais amigável dos filhos de Bolsonaro. Carlos já revelou seu talento para mexer com redes sociais. E é nessa seara que ele vai tocar a campanha novamente. Infelizmente, em 2018, a estratégia digital de Jair Bolsonaro foi muito exitosa, elogiada, inclusive, pelos adversários, porque realmente conseguiu pautar o debate público e conseguiu uma projeção nas redes sociais que ele não teria estrutura de TV, de partido. Porque naquele momento o PSL era realmente uma sigla inexpressiva, sem a estrutura que tem hoje, mas também que não vai dar suporte a Jair Bolsonaro. Mas hoje ele tem o PL, um partido de médio porte, que provavelmente vai crescer nas eleições de 2022, muito graças à filiação de Jair Bolsonaro, mas que já lhe oferta algo incomparavelmente maior do que o PSL ofertou em 2018. Nesse sentido, Carlos Bolsonaro vai tentar replicar as estratégias digitais bem-sucedidas de 2018 em 2022. Naturalmente, adaptando a novo cenário, com uma estrutura muito maior, tanto o cargo da presidência da República, quanto a própria estrutura de governo, e também a estrutura do próprio PL do partido, que Jair Bolsonaro está afiliado agora, conseguem alcançar. E onde entra Eduardo Bolsonaro nessa história? Entra pelo cano. Porque as funções da família Bolsonaro, dos filhos, sempre foram muito bem divididas. Flávio, com essa parte mais política, pragmática, operacional, e até mesmo nas relações que a família sempre teve com a farda no Rio de Janeiro, e em particular também com a farda que anda fora da linha, ou com aqueles que foram fardados e agora andam fora da linha. Estou falando naturalmente das milícias. Flávio Bolsonaro é quem... O gabinete de Flávio Bolsonaro na alérgia é que estabelecia esse meio de campo entre a família Bolsonaro e a polícia e as milícias dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, Flávio vai continuar fazendo essa política, mais mão na massa, de enfiar a mão ali na caixa de gordura para desentupir. E quem já limpou uma caixa de gordura, como eu já limpei, eventualmente tenha que limpar, porque toda casa tem que fazer isso, né? Sabe que não é uma coisa muito agradável e enfiar a mão ali. Essa é a função de Flávio Bolsonaro. Carlos também é tido como muito... De um temperamento muito mercurial. Para ser bastante educado e delicado na minha adjetivação aqui perante Carlos. Mas ele tem esse talento para a rede digital. Eduardo Bolsonaro era tido como um mentor intelectual de relações, de articulações da família Bolsonaro. Veja você que a perspectiva de inteligência, de intelectualidade, varia muito conforme os pares, conforme o ambiente que a gente está olhando. Você vê que para Eduardo Bolsonaro ser considerado o intelectual da família, imagine o nível médio da intelectualidade dessa família, né? Mas seja você que faz algum sentido. Eduardo Bolsonaro foi aquele que passou numa universidade federal. Eduardo Bolsonaro foi aquele que passou num concurso concorrido, que é o descrevão da Polícia Federal. Longe de ser o principal concurso da PF, mas um concurso que sim, tem sua concorrência, ele conseguiu ser aprovado. Ele foi quem morou no exterior, ele fala inglês da família. Inglês aquele, de porto e tudo tal, mas fala algum inglês. Por isso, inclusive, que por ser compreendido como intelectual da família, ele foi, inclusive, cogitado para o cargo de embaixador do Brasil em Washington, nos Estados Unidos. Então, naquele momento, por ser considerado um farol intelectual, imagina, velho. Quando você imagina que, quando você pensa que Eduardo Bolsonaro é aquele que pode iluminar as trevas, você vê o quão precário é o cenário. Mas é isso, sempre foi. Em terra de cego, quem tem o olho é rei. Já falei isso aqui em outro vídeo também. Quando a safra é ruim, os vinhos médios se destacam. E nem estou falando que o Eduardo Bolsonaro é um vinho médio. Muito pelo contrário, seria uma ofensa aos vinhos médios. Mas, Eduardo Bolsonaro conseguiu galgar algumas posições intelectuais que o restante da família não conseguiu. Logo, naquele contexto, ele é compreendido como intelectual. E foi ele quem abriu portas, ou abriu canais de negociação, canais de diálogo, melhor falando, da família Bolsonaro com a extrema direita internacional. O Steve Bannon e companhia, com aquela súcia que articula na Europa, na América do Norte, tudo mais, o discurso extremista da direita, que hoje é muito popular, infelizmente. Eduardo Bolsonaro é quem mantém em canal um diálogo direto com o olavismo, por exemplo. O Olavo de Carvalho é sempre Eduardo Bolsonaro que estabelece essa ponte da família Bolsonaro com essa, novamente, entre aspas, intelectualidade da extrema direita. Então, nesse sentido, Eduardo Bolsonaro é tido como um mais radical. Por isso que, agora, em 2022, quando o Bolsonaro, quando Jair Bolsonaro quer algo mais pragmático, tanto que se filiou ao PL, tanto que colocou decisões centrais de governo e de campanha nas mãos do Centrão, Valdemar Costa Neto e Ciro Nogueira, presidentes do PL e do PP, Partido Progressista e o Partido Liberal, nesse sentido, o Flávio Bolsonaro se dá muito melhor com esses caras do que o Eduardo. O Eduardo é compreendido como um radical. O Eduardo é compreendido como uma má influência para o pai por trazer essas figuras radicais de perfil internacional que se destacam pelo discurso agressivo contra as instituições e é tudo o que Ciro Nogueira e Valdemar Costa Neto não querem na disputa eleitoral de 2022. Eles compreendem que isso não ajuda Jair Bolsonaro a tirar votos. Por quê? Porque esses votos naturalmente já são de Jair Bolsonaro. Mesmo que estejam decepcionados com ele por, sei lá, tipo, vai entrar o da vida, tipo, Ernesto Araújo da vida, quando afunilar no segundo turno entre Jair Bolsonaro e Lula eles vão votar em quem? Ou mesmo que a parada se resolva em primeiro turno e tal, não sei o quê, esse voto já é do Bolsonaro, ou seja, Bolsonaro não tem mais o que ganhar falando com essas pessoas porque esse voto já é dele. Então, com essa leitura e no meu entendimento bastante perspicaz de Ciro Nogueira e de Valdemar Costa Neto, a ideia é isolar Eduardo Bolsonaro. Eu vou deixar colado aqui na descrição desse vídeo, como sempre faço todos os dias, a matéria para que você leia. Está aqui ainda aquela matéria, leia o texto para que você amplie o seu olhar, tenha acesso a mais informações além das que eu trouxe aqui, além da minha interpretação dos fatos e tudo mais da minha leitura, você lê o texto aqui, a apuração, deixa eu ver aqui o nome do repórter, da repórter, perdão, Camila Zarur. Leia o texto da Camila Zarur que está colado aqui na descrição do vídeo e deixe seu comentário. Eu quero saber o que você pensa. Hoje, a intenção da família Bolsonaro é que Eduardo Bolsonaro repita o excepcional desempenho que teve na campanha de 2018 no estado de São Paulo para deputado federal. Considera essa meta ousada, porque sempre digo isso e vou dizer isso muitas vezes ao longo deste ano. 2022 definitivamente não é 2018. Tenho a impressão que aquele cenário não se repete, mas eu não tenho dúvidas que Eduardo Bolsonaro terá uma votação muito significativa. Não sei se repete, não sei se o cenário de hoje permite Eduardo Bolsonaro ter uma votação tão expressiva quanto teve no estado de São Paulo em 2018, mas eu não tenho dúvidas que será uma grande votação e que terá uma eleição tranquila para deputado federal. Nesse sentido, a função dele na campanha de 2022 seria repetir o resultado eleitoral de 2018. Eu quero saber a sua opinião, por favor, comentário aqui na fita, leia o texto e deixe seu comentário o que você acha dessa estratégia de escantear, de isolar Eduardo Bolsonaro no processo eleitoral dando funções muito claras, muito definidas para Flávio e para Carlos. Quero saber o que você pensa a respeito disso. É uma estratégia sobre a perspectiva do bolsonarismo, compreendam isso? Não é o que a gente gosta ou não gosta, é tentar ler a política conforme os olhares. Esse aqui é o exercício que sempre proponho aqui no canal. Quero saber a sua opinião, comentário na fita. E se você chegou até aqui, é claro, é óbvio, é evidente que eu peço o seu like, por favor, joinha na fita aqui, é muito importante para mim, para a interação aqui do algoritmo reconhecer, sabe, o que você está curtindo e tal, não sei o que, mesmo deslike é importante também, então se não curtiu deixa o deslike, mas peço o seu like aqui, é importante demais para mim e para o canal. Maravilha? Lives que rolaram no final de semana. Sexta-veira acabou não rolando live, por quê? Porque eu fiquei sem luz aqui em casa, expliquei isso no Instagram, expliquei isso no Twitter, não sei se quem me acompanha aqui às vezes não me segue nas outras redes sociais, mas o que aconteceu foi isso. Fiquei sem energia aqui em casa, acabou ali por volta de cinco e pouco e foi voltar só uma da tarde do sábado. Então eu fiquei quase 18 horas, quase 18 horas sem energia aqui em casa, então por isso não rolou live na sexta. Mas sábado rolou e foi super massa, está íntegra disponível aqui no canal, muita pergunta massa, muita conversa legal, sabadão rolou a live com essa aqui, Dance With Myself, eu e você, você e eu, juntinhos. Assista aí caso não tenha visto, beleza? Então é isso, rapaziada, uma ótima segunda, uma excelente semana, semana, e termino com aquele clássico, é nóis! e aí o e e Obrigado.